Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir como o goleiro Adilson Santos, no Atleta por Ele Mesmo, faz a evangelização. Hoje nós vamos mostrar também os craques da paz com a ajuda do Ricardo Pnudo, coordenador-geral do Ministério Esportivo, no Atletas em Campo. E esta edição vai ter também muita luta com o UFC do Canadá. A gente vai mostrar ainda os treinamentos dos atletas paralímpicos para os Jogos do Rio. Nós fizemos uma visita às seleções brasileiras masculina e feminina de basquete sobre cadeira de rodas. E o Campeonato Brasileiro chega com tudo no Atletas no Ar. Participe com a gente do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a loja virtual da missão Atletas de Cristo e pode também adquirir os produtos que estão aí na sua tela. Olha só, tem squeeze, tem o CD, tem a Bíblia dos Atletas de Cristo, com depoimentos dos principais atletas que participam da missão. Temos também camisetas. Essa daqui com a manga, com a gola amarela, a camiseta da missão Braços Abertos, que está sendo aí sorteada para vocês. Então, manda para a gente aí e-mail, também WhatsApp, para concorrer a esses brindes. E também você pode acessar lá o site para poder comprar todos esses brindes, receber aí no conforto do seu lar. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos e fotos pelo WhatsApp, ddd21-979-86-4957. Lembrando sempre, quando for mandar vídeo ou foto, câmera assim, nessa posição, horizontal, que é para mostrar todos os ângulos da imagem que você quer que apareça aqui no programa. Vou falar com vocês também de uma coisa muito interessante. Amanhã, o Alex Dias Ribeiro, que esteve aqui duas semanas atrás conversando com a gente, vai lançar o livro Força para Vencer, amanhã à noite. E aí você vai conferir toda essa cobertura no programa da semana que vem, porque o Atletas no Ar vai estar lá para conferir esse lançamento imperdível. E na semana que vem também a gente vai ter uma surpresa para vocês aqui, que é uma edição autografada pelo Alex Dias Ribeiro. Então já vai aí preparando o seu textinho para convencer a gente do porquê você merece ganhar esse lançamento muito bacana, certo? Dizem que goleiro é a posição mais ingrata do futebol. Se é mentira verdade, eu não sei, mas o Adilson Santos, arqueiro do Olaria, tem mostrado talento no campo e também na hora de levar a palavra de Deus. Através do testemunho de fé, ele ganha almas para Cristo dentro e fora das quatro linhas. Eu sou Adilson Santos, sou goleiro de futebol, atualmente sou no Olaria Atlético no Clube, tenho 26 anos e sou atleta cristão do Missionar dos Gramado. Quando surgiu a oportunidade de poder estar atuando em um clube de futebol, eu vi aquilo como uma oportunidade de vida. E eu tive que aproveitar, graças a Deus, se abriu essa porta para mim lá em Sergipe, Tapuranga da Júlia de Sergipe. Eu fui para a Bahia e lá eu consegui dar continuidade da minha carreira. Eu cheguei na Bahia em 2006, 2005, no Real Salvador, passei lá, foi o início da minha base, foi durante um ano e dois meses. Depois joguei no Bahia também durante um ano e cinco meses. E logo depois eu vim para o Vasco da Gama, em 2008, foi onde eu joguei por mais tempo, joguei durante três anos. E lá eu pude assinar meu contrato profissional, onde eu também pude ter o contato com um atleta profissional também em um clube grande. Eu sinto prazer em ser cristão no meio do futebol, porque você leva, através do futebol, você leva a palavra de Deus também. E você tem que estar sempre sendo um exemplo para muitas pessoas, porque tem muitas crianças, muitas pessoas te vendo. E você tem que, às vezes, se afastar de certas amizades, porque te leva para um caminho errado. E a melhor coisa que eu tive em minha vida foi ter um encontro com Cristo e mesmo no meio do futebol, levar a palavra de Deus para mim, acho que é um prazer. Eu sempre busquei manter meu foco, né? Acho que tanto no futebol e principalmente na palavra de Deus, se firmar na palavra de Deus. Eu aprendi, como a Bíblia me ensinou, que tem que se apartar da aparência do mal. Se você ver que aquilo vai te levar para longe do teu sonho, longe de Deus, é melhor você se afastar. Por mais que vá doer no momento, mas futuramente você vê que realmente não era aquilo que você deveria seguir. Eu acho que você tem que ter foco. Eu pretendo, sim, futuramente estar jogando em um time melhor e conseguir, meu objetivo é chegar um dia, quem sabe, a uma seleção brasileira também. E voltar a um time de primeira divisão para poder dar continuidade à minha carreira e conquistar o meu sonho. Um dia poder estar ajudando a minha família e futuramente também a minha vida. Se quiser me seguir lá no Instagram, é a DilsonFP. No Facebook é a Dilson Santos. Você vai me encontrar lá e vai ver cada postagem que eu sempre estou lá compartilhando com todos no Facebook. É isso aí, está aí o Adilson Santos, goleiro do Olaria. O cara deu um testemunho bacana para a gente, falando que você nunca pode desistir dos seus sonhos. Quando você segue a Deus, você tem sempre essa perseverança. Então, Adilson, olha, parabéns. Não apenas pelo profissional que você é, mas também pela mensagem que você leva para todo mundo. E é isso aí, se você pratica um esporte e tem Deus no coração, cara, não tem limites para o seu talento, não tem limites para tudo aquilo que você faz, levando sempre a palavra de Deus. A Fórmula 1 voltou depois das férias olímpicas e a pausa parece ter feito bem ao alemão Nico Rosberg, que venceu o GP da Bélgica e diminuiu a vantagem para o líder do campeonato, Lewis Hamilton. No circuito de Spa-Francochamp, Nico Rosberg foi perfeito. Largou na frente e assistiu pelo retrovisor a uma corrida agitada. Já na primeira curva, as duas Ferraris encostaram pneus. Sebastian Vettel ficou atravessado na pista e perdeu várias posições. Max Verstappen teve a asa dianteira quebrada no toque com o Raikkonen. Outros carros saíram da pista. A Toro Rosso, de Carlos Sanz, quebrou a asa. A Ferrari de Kimi Raikkonen foi para os boxes e soltou chamas, literalmente. E tudo isso foi pouco diante da batida feia da Renault de Kevin Magnussen. Perda total para o carro, mas nada grave com o piloto dinamarquês, felizmente. Outro destaque do GP foi Lewis Hamilton. Após largar em penúltimo, o inglês se recuperou de forma espetacular e acabou cruzando a linha de chegada em terceiro lugar. Daniel Ricardo, da RBR, foi o segundo. O brasileiro Felipe Massa, que duelou com Sebastian Vettel pela sétima posição, acabou a prova em décimo. Felipe Massa foi o décimo sétimo. É isso aí, Nico Rosberg mostrando que não está morto aí nessa disputa pelo campeonato deste ano. Agora, tem que destacar realmente a recuperação do Lewis Hamilton, que, como você viu aí no VT, ele largou em penúltimo, mas conseguiu fazer uma boa prova de recuperação e acabou chegando ainda na terceira posição com o pódio e conseguiu segurar um pouquinho a reação do Nico Rosberg. Agora, os brasileiros, é claro, o Felipe Massa conseguiu chegar em décimo, ainda pontuou, mas o Felipe Massa não conseguiu nenhum pontinho, mas vamos lá. É com perseverança que ainda dá para fazer um bom campeonato para, quem sabe, no ano que vem, ter uma participação melhor na Fórmula 1. Então vamos aproveitar e vamos ver como é que está a classificação do campeonato de Fórmula 1? Está aí na sua tela, olha. Em primeiro, o Lewis Hamilton com 232 pontos. Ele tem seis vitórias no campeonato, mesma quantidade que o Nico Rosberg, só que ainda com 223 pontos, nove a menos, como a gente falou lá no VT. Em terceiro lugar vem o Daniel Ricciardo com 151 pontos, depois Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Valtteri Bottas com 62 pontos, mas esse aí não ganhou ainda nenhuma corrida esse ano. Agora o Mundial de Construtores, a Mercedes está lá sobrando 455 pontos contra a RBR, perdão, RBR, 274 pontos, a Ferrari vem em terceiro com 252, a Force India, 103 pontos e a Williams, 101 pontos a Williams, que é aí a construtora que o Felipe Massa corre, então está bem atrás, mas ainda tem muita corrida para ser disputada, mas a princípio, como o Massa está indo, acho que o Williams já é meio carta fora do baralho, né? A dupla Pedro Solberg e Evandro venceu o Grandeslândio Long Beach de vôlei de praia e encerrou a temporada 2016 com ouro. No feminino, as duplas brasileiras caíram nas eliminatórias. Duda e Elisa e Maia perderam as oitavas de final para as japonesas, Miki Ishi e Megumi Murakami, por 2x7x1. Na mesma etapa, Maria Elisa e Lili foram eliminadas pelas alemães, Laborro e Julia Sud, por 2x0. Larissa e Talita, campeãs em Long Beach no ano passado, chegaram às quartas de final, mas foram derrotadas pelas espanholas, Liliana Fernandes e Elsa Baqueriço, por 2x0. Na disputa masculina, deu o Brasil no alto do pódio. Pedro Solberg e Evandro bateram na final os americanos Downhauser e Lucena, por 2x7x1. Com isso, a dupla fechou o Grandeslândio com 7 vitórias em 7 jogos. Foi também o terceiro ouro dos atletas no circuito mundial. É isso aí, o Brasil terminou bem o circuito mundial deste ano, com ouro no masculino. Infelizmente, para as meninas, não deu muito certo essa disputa. Elas caíram nas oitavas de final duas duplas e uma dupla caiu nas quartas. Mas vamos que vamos. Ano que vem tem todo um campeonato pela frente e a gente ainda pode recuperar o que não ganhou neste ano. Mas o Brasil sempre vai muito bem no vôlei, tanto de quadra quanto de praia. E a gente tem boas duplas. O Bruno Schmidt e Alisson, que venceram as Olimpíadas do Rio, não participaram dessa etapa. Então, por isso que você não ouviu falar deles dois. Não é nada não. Eles tiveram um merecido descanso. A gente vai fazer uma pausa agora rapidamente. E na volta tem atletas em campo com os craques da paz. E também as emoções do UFC de Vancouver, no Canadá. A gente mostra isso tudo daqui a pouquinho. Já, já. Atletas no ar de volta na sua telinha. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na loja virtual, onde você encontra todos os brindes que nós vamos mostrar para você agora. Isso aí, camiseta, squeeze, tem aí a sacolinha para você levar o seu material. Eu tenho uma que eu levo o meu material para a academia, né? Eu ainda não estou forte o suficiente, mas eu levo lá o meu material. E quem sabe daqui a uns 20 anos eu consigo estar um pouquinho mais forte, né? Até lá você vai, visita a lojinha lá no site e compra os produtos que você quiser para ficar na moral, para ficar bonitão e com a missão Atletas de Cristo junto de você o tempo inteiro. Levar o Evangelho de Cristo através do futebol. Esse é o objetivo do Craques da Paz, um ministério que tem como membros jogadores como o Éder Luiz, do Vasco da Gama, o Márcio Araújo, do Flamengo e o Magno Alves, do Fluminense. O coordenador-geral da missão, o pastor Ricardo Pinudo, fala sobre a organização. Olá, pessoal. Sou o pastor Ricardo Pinudo, tenho 47 anos, ex-atleta, jogador de futebol. Joguei alguns times aqui do Rio, fora do Rio. E hoje faço um trabalho de capelão esportivo e coordenação, sou coordenador geral do Ministério Craques da Paz, da Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes. Esse projeto nasceu, na verdade, assim, eu já trabalhei com Atleta de Cristo muitos anos, né? Minha vida, quando parei de jogar, eu comecei o trabalho com Atleta de Cristo em 96 e fiquei como líder aqui no Rio no período de 2000, 2003. Depois trabalhei com o Ministério na Igreja Batista Betânia, capelão esportivo da Convenção Batista Carioca. Então a minha andança já nesse trabalho, nesse projeto, é algo muito intenso. E aí, de dois anos pra cá, quando eu me transferi pra Primeira Igreja Batista do Recreio, eu comecei a discipular atletas, jogadores. Na minha visão, nós, Jesus tem nos dado, a gente tem o Evangelho, a gente tem a Palavra, tem o conteúdo, mas ter o conteúdo é tão importante quanto ter a estratégia para alcançar, para expor o conteúdo. Então, às vezes, nós sabemos, e talvez essa aí, na minha ótica, tem sido uns desperdícios, que em muitas das igrejas, muitas vezes nós, por termos esse conteúdo, para a Palavra de Deus, e aí nos perdemos na contextualização desse Evangelho, no alcance desse Evangelho. A Palavra é muito clara, nos deixa confortados e nos mostra que, mais do que falar, nós temos que saber o que falar. Então, melhor do que dizer, é ter o que dizer. Então, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. O mundo está aí, o mundo quer Deus, talvez não quer compromisso com Deus. E é nessa contextualização que a gente encosta, a gente chega e pode falar de Jesus. Nós temos a nossa página no Facebook, né? Você tem o site da igreja Batido Recreio também, mas, especificamente no Craque da Paz, nós temos a página. Craques da Paz, você bota lá, curte, você vai estar vendo e conhecendo um pouco mais do que a gente tem feito. E também, através dos convites também, né? Nós temos ido a algumas igrejas, muitas igrejas, e a gente tem podido, não só dentro do tempo, mas fora, com projetos evangelísticos, estar podendo também, não só mostrar para a juventude, discipular, mostrar para a membresia da igreja, para os crentes, para a igreja, que é possível alcançar vidas com o futebol, com o esporte. E também alcançar aqueles que não querem esse encontro com a igreja, não vão à igreja, mas através do esporte, através de um atleta, através do futebol, eles encontram Jesus, como aconteceu comigo, né? Eu me converti dessa forma, fui alcançado num projeto evangelístico com a palavra de Deus. É isso aí, um ministério muito bacana, que sempre está aqui com a gente no Atletas no Ar, trazendo essas novidades, falando um pouquinho dessa mensagem que eles levam. Você viu ali no VT um monte de craque, eu destacaria o Nenê, que está jogando muita bola, mesmo na Série B, mas fez um excelente campeonato ano passado pelo Vasco, e também leva essa mensagem de Cristo. Então a gente sabe aí por que ele é tão craque assim, porque o cara sabe o que faz dentro de campo e sabe o que faz também do lado de fora. Então isso é que é bacana para quem segue a palavra de Deus, para quem segue o Evangelho, que faz tudo com muita propriedade e sempre nesse caminho, pode dar bons exemplos. Afinal de contas, a gente que ama o esporte, que gosta de futebol, a gente sabe que os caras que estão lá aparecendo são pessoas que servem de exemplo para muitos jovens, muita gente que às vezes está perdida na vida. Então esses exemplos, como o do Craque da Paz e de muita gente que participa aí desses ministérios esportivos, dá um bom exemplo e ajuda a salvar almas. Então galera, continuar sempre com esse trabalho, que é muito bacana, e a gente está com espaço sempre liberado para quem quiser trazer aqui e falar do seu projeto. É só mandar para a gente o contato, a gente vai lá, procura saber, faz uma matéria bacana, como você tem visto aqui no programa. Chegou a hora de falar de UFC. No sábado, o Canadá recebeu o evento. Demi Amaya finalizou o Carlos Condit e pediu para lutar pelo cinturão. O brasileiro Charles Dubronques caiu para Anthony Pets. Vamos ver os melhores duelos da noite. No card principal, Jim Miller encarou Joe Lazon. Era a reedição da histórica Luta Sangrenta de 2012. A luta começou com Lazon encurralando Miller na grade e buscando a trocação. Depois de muita pancada, a luta foi para o solo. Por cima, no chão, Lazon tentou trabalhar no ground and pound, mas Jim Miller levantou-se rapidamente. Miller voltou para o segundo round mais agressivo e buscando agredir Lazon desde o início. Os dois lutadores buscavam a luta e Joe Lazon alternava momentos de pressão sobre Miller com o estudo do adversário. No terceiro round, Jim Miller voltou acertando golpes duro em Joe Lazon. Ele aguentou o castigo e partiu para cima de Miller. Luta equilibradíssima que culminou com a vitória por decisão dividida de Jim Miller. As mulheres também entraram no octógono. Paige Van Zandt foi para o fight com Becky Howling. A luta começou com o Van Zandt partindo para cima da adversária com chutes altos. A australiana saía da linha de frente do oponente aplicando socos em curta distância. No segundo round, Van Zandt manteve a estratégia de desferir chutes. Até que um desses pegou em cheio no rosto de Becky Howling, que caiu. A americana partiu para desferir golpes seguidos na rival no chão, forçando o árbitro a encerrar o combate. Anthony Showtime Pettis estreou no peso pena contra Charles do Bronx. Quem começou indo para cima foi o brasileiro, buscando a perna esquerda de Anthony Pettis e travando na grade. O americano defendeu e acertou dois chutes fortes na costela. O brasileiro sentiu os golpes e ficou no chão. E Pettis se aproveitou para golpear de cima para baixo, castigando ainda mais. Do Bronx voltou para o segundo round com o supercílio esquerdo aberto, tentando trocar golpes inicialmente para levar a luta para o chão. Pettis desferiu duros golpes no rosto do brasileiro, que aguentou o castigo. No terceiro e último round, Do Bronx levou a luta para o chão. Pettis teve mais uma vez as costas dominadas e se livrou com o giro. O brasileiro voltou a tentar a derrubada, mas deixou o pescoço desprotegido. Pettis aproveitou para encaixar uma guilhotina, que obrigou o do Bronx a bater. Na luta principal da noite, Demian Maia encarou o ex-campeão interino dos meio-médios, Carlos Condit. A luta começou com os dois lutadores medindo a distância e buscando estudar um ao outro. Demian Maia buscou a perna esquerda de Condit e levou a luta para o chão. Na meia-guarda do americano, o brasileiro dominou as costas. Com extrema facilidade, Demian Maia preparou e encaixou o mata-leão, que não deu alternativa ao americano que não fosse bater em desistência. Sexta vitória seguida de Maia, que pediu para disputar o cinturão da categoria. Olha que noite de lutas, hein? Nós tivemos aí um brasileiro na luta principal que fez bonito. Vale lembrar que o Demian Maia foi uma das principais performances da noite. Ele e a Peixe Vanzan. A Peixe Vanzan é aquela da luta que você viu, que ela deu aquele chute meio karatê. Quem joga futebol sabe como é. Vem uma bola de meia altura e o cara já quer dar aquele bico para cima. É muito bacana, mas foi um golpe que valeu para ela a vitória e valeu também o prêmio de performance da noite junto com o Demian Maia. O Jim Miller e o Joe Lazon levaram 50 mil dólares pela luta da noite. Foi uma luta estudada, teve muita pancadaria e foi bem bacana essa luta. Então foi um evento bacana no Canadá e a gente fica agora na expectativa pelo próximo UFC que já vai ter semana que vem. A gente vai trazer todas as principais lutas no programa da semana que vem, certo? Esta semana nós temos a segunda rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver então quais são os duelos. Está aí na sua tela. Olha, amanhã a gente tem Palmeiras e Botafogo da Paraíba, não é o Botafogo aqui do Rio, Botafogo paraibano, na Arena Palmeiras, 7h30 da noite. O Fluminense encara o Corinthians em Edson Passos às 15h para as 10h da noite, mesmo horário do duelo entre Internacional e Fortaleza, esse no Beira Rio, casa do Inter. O Inter que não vai muito bem no Campeonato Brasileiro, mas aí na Copa do Brasil tem uma chance de se recuperar e quem sabe até chegar a uma Libertadores da América, já que a Copa do Brasil tem essa possibilidade também para o campeão. Já o Botafogo do Rio, esse sim, encara o Cruzeiro no estádio Luso Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, 8h da noite. Então são duelos aí importantes na Copa do Brasil e a gente sabe que essa é uma competição que se você der muito mole, você acaba sendo eliminado de vez. É uma chance, como eu estava falando antes, para o Internacional que não vem bem no Campeonato Brasileiro, já está aí agora 14 jogos sem vencer, é uma chance que o Colorado tem de conseguir, quem sabe, uma vaga para a Libertadores, o Internacional que é um dos maiores times do Brasil, tem uma história muito bonita, é um dos cinco times que nunca caíram para a Série B, então quem sabe aí pode se recuperar na Copa do Brasil e ganhar um fôlego também para chegar bem no Campeonato Brasileiro e sair, já está ali perto da zona de rebaixamento, está com essa chance aí de cair, mas a gente sabe que o Internacional é um time que pode realmente reverter todas essas situações. Galera, a gente vai para mais uma pausa e na volta tem esporte paralímpico. Nós acompanhamos um treino das seleções de basquete sobre cadeiras de rodas. Voltamos já já! Estamos de volta com o Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página no Facebook? Então vai lá, facebook.com.br Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com.br Atletas de Cristo oficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão. Participe também do nosso programa pelo WhatsApp, DDD 21 979 86 4957. Lembrando, se você quiser mandar vídeos, fotos, seus comentários, quando mandar alguma imagem para a gente, câmera deitada, desse jeito assim, que é para a gente ver toda a imagem que você quer mostrar. E lembrando também que o WhatsApp é a melhor ferramenta para você participar do nosso sorteio. Semana que vem a gente já vai ter aqui um livro do Alex Dias Ribeiro, que vai lançar esse livro amanhã. Mas você já viu aqui duas semanas atrás, ele veio, deu essa colher de chá para a gente, mostrou o livro Força para Vencer, que vai ser lançado amanhã. E a gente vai ter uma edição exclusiva, assinada pelo cara, aqui para sortear para vocês. Certo, galera? O Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo é o QG de 13 delegações brasileiras que vão participar das Paralimpíadas do Rio. É lá que acontece a fase de aclimatação dos atletas. São 13 esportes entrando no clima da maior competição paralímpica do planeta, com os melhores competidores. O golbol brasileiro, por exemplo, tem um atleta com o nome de craque. E o Romário é artilheiro, esperança de medalha. Vamos lutar aí para juntos meus colegas, coletivamente, conseguir essa medalha juntos. Mas a molecada está firme e forte também jogando aí. Nesse esporte, que precisa de silêncio para que os jogadores ouçam os guizos dentro da bola, o Brasil lidera o ranking mundial, tanto no masculino quanto no feminino, mas ainda não tem o ouro paralímpico. Já o futebol de cinco nacional domina a modalidade mundo afora. Há nove anos, o Brasil não sabe o que é perder uma competição sequer. Agora é a vez de faturar o tetra paralímpico. Estamos com o nosso objetivo aí de buscar nossa medalha de ouro. Será competição bem especial, bem diferente aqui no Brasil. E esperamos conseguir nosso objetivo e dar essa alegria à torcida brasileira. Para ajudar nessa missão, contamos com o melhor do mundo. Mas ele quase ficou de fora das Paralimpíadas por causa de uma lesão. Explicaram que dependeria muito da minha força de vontade também. E isso, aí eu fiquei tranquilo porque eu sei que isso não falta em mim, modéstia à parte. Eu sou uma pessoa que procuro me dedicar bastante, confio muito em Deus, entrego sempre na mão de Deus e fui à luta. As 13 delegações treinam em São Paulo este mês. Dia 1º de setembro já estarão no Rio, onde o Brasil terá sua maior equipe em uma Paralimpíada, com 279 atletas. A meta é ambiciosa, ficar entre os cinco melhores do mundo. É isso aí, você viu que a meta é ficar entre os cinco melhores do mundo, estava no finalzinho ali da matéria. E alguém tem dúvida de que com toda essa disposição essa galera vai conseguir? Você viu ali também o Ricardinho cheio de moral, né? O cara falou, olha, disseram para mim que dependia da minha força de vontade, porque eu estava com uma lesão e aí eu fiquei tranquilo porque força de vontade é o que não falta. Realmente, para você ter uma ideia, o cara foi cinco, cinco vezes o melhor do mundo ali no futebol de sete. E como você viu também na matéria, não sei se você prestou atenção ou não, nove anos, nove anos que o Brasil entra em uma competição de futebol de sete e ganha todas as competições. É isso aí. Não tem adversário para o Brasil, então essa medalha de ouro é praticamente garantida. Só se acontecer alguma tragédia, mas não vai acontecer nada disso. O esporte paralímpico brasileiro tem essa questão de você lidar com atletas que são heróis na vida real, não apenas ali no esporte. São caras que superaram muitos traumas, às vezes alguns nascem com algum tipo de deficiência, outros adquirem essa deficiência ao longo da vida em acidente, por exemplo. Então são pessoas que superam todas essas adversidades e acabam se tornando verdadeiros ídolos do esporte nacional. Então a gente tem inúmeros exemplos. Tem o Daniel Dias, que é um nadador brasileiro, que é um dos maiores recordistas de medalhas em Paralimpíadas. Nós temos a Rosinha, que você já viu aqui no Atletas, que é cristã. Então sempre dá um testemunho muito bacana. Ela quer do arremesso de peso, arremesso de disco. Então são atletas que você tem como ídolo no esporte, mas também na vida real, porque são exemplos de superação. E tudo isso vale a pena quando você tem toda essa vontade de vencer, vontade de viver e sempre no caminho certo, que é muito bacana. Então força para a galera aí no nosso esporte paralímpico. Eu tenho certeza que o Brasil não apenas vai ficar entre os cinco, mas vai ficar pelo menos ali no top três. Estou com fé de que isso vai acontecer. Com arremessos certeiros e dribles incríveis, o basquete em cadeira de rodas proporciona ao espectador lances espetaculares. Mas essa modalidade paralímpica vai muito além de uma competição, uma cesta, por exemplo. O esporte transformou a vida desses atletas para melhor. Na Rio 2016, eles vão ter a chance de conquistar a inédita medalha olímpica e mostrar na prática o sinônimo da palavra superação. Se você já vibrou, se emocionou com os Jogos Olímpicos, chegou a hora de torcer ainda mais. A partir do dia 7 de setembro, começam os Jogos Paralímpicos. E hoje nós vamos conhecer uma das modalidades mais tradicionais das Paralimpíadas, o basquete em cadeira de rodas. Vem com a gente! O basquete em cadeira de rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos em 1945. Os jogadores eram ex-soldados do exército norte-americano feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, foi o primeiro esporte paralímpico a ser praticado em nossas terras, ou melhor, quadras tupiniquins. As seleções masculina e feminina do Brasil estão concentradas na Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, a Andef, na região metropolitana do Rio, a pouco mais de 50 quilômetros do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, palco das competições. Pessoal, estou aqui com a Geisa, de 24 anos, ela é pivô da seleção brasileira, uma das esperanças nossas aqui para a medalha de ouro. Geisa, prazer estar falando com você. Como é que está a preparação para os Jogos? Como é que está esse coração aí para Rio 2016? O nervosismo sempre está presente, né? É uma honra poder representar o nosso país, vestir a amarelinha em casa, com a família assistindo, então o coração está milhão, mas a gente se prepara durante o ano inteiro, então o foco sempre vai estar em primeiro lugar. Na Rio 2016, os atletas vão enfrentar seleções de peso. Aí, amigo, toda preparação é pouca. Os treinos estão sendo intensos. Para o técnico da seleção masculina, a coletividade é a principal virtude do time. Essa diversidade de características de jogo, de técnica e também de pessoas, um grupo bastante diverso, que a gente procura encontrar um ponto de harmonia e equilíbrio, tanto dentro quanto fora de quadro. Um dos destaques do time Brasil é o Paulinho, mas poderia se chamar superação. Aos oito anos, ele levou uma facada nas costas em um assalto. Após um longo período em depressão, o basquete veio para lhe dar uma nova vida. Me ensinou muita coisa. Eu ficava muito dentro de casa. Quando eu conheci o esporte, comecei a sair, comecei a conhecer pessoas diferentes, comecei a interagir mais. E hoje eu cheguei numa seleção brasileira, acho que isso para mim é o topo. Eu cheguei no topo onde eu queria. Eu acompanhei de perto o trabalho dos nossos para-atletas. Então, resolvi encarar um bate-bola com os caras. A primeira dificuldade já foi entrar na cadeira. É, eu acho que foi. Vamos ver agora aqui. Estou tentando me adaptar. Pá, pá. Ah, 360. Acho que dá para bater uma bolinha assim com os caras. Vocês acham que eles aliviaram? Não, não. Me colocaram literalmente na roda. Depois de várias tentativas, consegui finalmente acertar a cesta. Pessoal, você não sabe a dificuldade que é fazer isso aqui. Estou um pouco cansado, mas estou muito grato de ter participado aqui com a galera. Realmente a gente vê que o Brasil precisa de acessibilidade. Eu senti na pele o que é isso. Mas o esporte, ele tem esse poder de salvar vidas e de dar nova vida para essas pessoas. Eu estou muito honrado e muito feliz. E muito cansado também. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Olha, o Repórteres dessa semana fala exatamente sobre os Jogos Paralímpicos e as principais modalidades adaptadas que vão fazer a alegria da torcida no Rio. O programa vai ao ar no sábado, 3h30 da tarde, com reapresentação domingo, 2h30 da tarde. Não perca, o programa vai estar imperdível. Vocês viram ali que o Thiago, ele jogou, cansou, levou ali uma surra. Então, se você está sentindo falta dele hoje por aqui, é que o cara ganhou uma folga porque ele apanhou muito lá naquele jogo. E eu tenho a impressão, vou até dar um recadinho aqui para a nossa diretora, a Ana de Ava. Acho que o Thiago está se divertindo muito nessas matérias. Ele não devia ser pago para fazer isso, não, porque eu acho que ele está gostando muito. Não está sendo bem trabalho, né? Agora, vale a gente destacar também o trabalho muito bacana da Andef, a Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, que é uma associação sem fins lucrativos, que ajuda muita gente. E lá treinam equipes paralímpicas brasileiras de várias modalidades, como natação, atletismo, tem o basquete, tem a bocha também, que é uma das modalidades onde o Brasil tem muita tradição. Então, pode trazer muitas medalhas na Rio 2016. Aproveitar, então, mandar um abraço para essa galera aí, que está sempre com a gente. Você já viu aqui no Atletas algumas matérias com a Andef. Então, é uma galera que é parceira nossa, faz um trabalho muito bacana. E não apenas no esporte, tá? Só para você saber, a Andef, ela também trabalha com pessoas que sofreram algum tipo de trauma, pessoas que têm alguma deficiência no dia a dia, né? Não faz só o esporte. O esporte é, sem dúvida, uma das principais ferramentas que essa instituição usa para ajudar as pessoas, mas ela trata também pessoas que têm uma deficiência, mas que não querem saber nada de esporte. Então, muito bacana esse trabalho. Parabéns à Andef e um grande abraço para toda essa galera que está sempre fazendo um trabalho muito bacana. E Tiagão, ó, semana que vem você está aqui de volta com a gente, hein? Nada de moleza não, falou? O medalhista das Olimpíadas do Rio mostrou que é um campeão da vida também. Ele leiloou sua medalha de prata para financiar o tratamento de um menino de três anos. O polonês Pior Malachowski conquistou a medalha de prata no lançamento de disco. Fez como todos os medalhistas e voltou ao seu país como o herói. Mas o gesto que realmente valeria esse título veio depois. Ele anunciou em uma rede social que estava vendendo sua medalha. Por quê? Para ajudar a pagar o tratamento deste menino. Olek e Zimansk, que tem um câncer no olho. Piotr já tinha explicado que foi procurado pela mãe de Olek logo após a conquista. E que, já que não tinha conseguido ouro, estava tentando fazer sua medalha aumentar de valor para quem precisa. Na internet, muita solidariedade. E com três dias de antecedência, o leilão chegou ao fim. A medalha foi arrematada por um dos casais mais ricos da Polônia. Mas o valor não foi divulgado. O que se sabe é que a cirurgia para o leque custa o equivalente a 407 mil reais. Um terço já tinha sido levantado pela fundação polonesa Cepomaga. O restante veio por uma espécie de alquimia. Uma medalha de prata transmutada pelo processo da solidariedade. Virou ouro. Ouro que só um verdadeiro campeão da vida merece receber. Mais uma bela história que vai além das Olimpíadas do Rio. Isso aí pessoal, olha, isso aí é um campeão da vida, é um gesto muito bonito. Que não é qualquer atleta que faz não. A gente viu aqui no Rio mesmo, não vamos muito longe, eu não vou falar o nome de ninguém. Mas você vê uma galera aí vencendo, cheia de marra, dizendo que as pessoas iam ter que engolir, não sei o que lá. Tá aí um exemplo que pode ser seguido, porque o esporte, a gente já falou aqui, já falei agora há pouco, o esporte, ele tem um poder de exemplificar aquilo que as pessoas esperam. Que alguém se superar para conseguir conquistar uma medalha. Só que aí quando o cara consegue fazer isso, não é que ele tem que se achar superior aos outros, não. Pelo contrário, ele tem que lembrar que tem muita gente que ajudou ele a chegar no patamar onde ele está agora. E o Pioter fez isso de uma forma muito bacana. A medalha dele, que com certeza é um marco, um marco na carreira dele como atleta, ali do lançamento de peso, lançamento de martelo, não, lançamento de peso. É um marco da carreira dele, e o cara se desfez da medalha para ajudar uma pessoa que ele nem conhecia. Não era o filho dele, não era sobrinho, não era parente, é uma pessoa que ele nem conhecia. Então um exemplo muito bacana que deve ser seguido por outros atletas. Então galera, parabéns aí, Pioter, parabéns, virei teu fã, confesso que eu não te conhecia, mas virei o teu fã e vou guardar esse nome para sempre, que outros atletas sigam esse exemplo, tá certo? Vamos fazer a nossa última pausa de hoje. Hoje, depois do intervalo, tem Brasileirão. O Palmeiras segue líder isolado da competição. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp, BBB 21 979 864957. Acesse atletasdecristo.org e confira também as novidades da missão Atletas de Cristo. Chegou a hora de falar de Brasileirão. A Ponte Preta derrotou o Corinthians na abertura da 22ª rodada do campeonato. A partida foi em Campinas, casa da Ponte. Lançamento da área. A bola desviou no caminho e Roger aproveitou a sobra diante do goleiro Cássio. 1 a 0. Clayson recebeu dentro da área. Girou e bateu forte. 2 a 0 o Ponte. É isso aí. Ponte Preta, como sempre, fazendo aí uma partida dentro de casa. Difícil para quem visita lá Campinas. O Corinthians, que é um dos candidatos ao título, não conseguiu segurar o jogo ali da macaca e acabou sendo derrotado. Mas, Corinthians é Corinthians, é um time grande. Tem aí muita história para conseguir se recuperar e quem sabe chegar aí a brigar, voltar a brigar lá pelo título. Deu uma caidinha agora, mas sempre é um time perigoso, né? Nos jogos de domingo, destaque para a vitória do Flamengo fora de casa, que levou o time carioca à vice-liderança. Palmeiras também venceu como visitante e segue na ponta da tabela. Em Brasília, Fluminense e Palmeiras. No lançamento longo da área, Dudu chegou ao meio de Karatê e abriu o placar para o Verdão. Jean acertou um chutaço de fora da área. Golaço. 2 a 0 Palmeiras, líder isolado do Brasileirão. Na Arena Condá, Chapecoense e Flamengo. Pará tomou a bola na defesa, dali começou o contra-ataque. E foi Pará quem cruzou para Diego marcar 1 a 0 Mengão. Kleber Santana chutou, Muralha deu rebote e Kempis aproveitou 1 a 1. Guerreiro foi derrubado na área. Pênalti para Leandro Damião colocar o Flamengo de novo na frente. E no fim da partida, Manco Ejo tabelou com Damião e mandou de Trivela. Golaço. 3 a 1 Flamengo. Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Mineiro. Luan arriscou de fora da área. A bola desviou na marcação e encobriu o goleiro. Mas Douglas Santos mandou a bola na área do Tricolor Gaúcho. E Robinho chegou batendo. 1 a 1. Na Vila Belmiro, Santos e Figueirense. E foi o Figueira quem marcou o único gol do jogo. Tiago Maia derrubou o Jefferson na área. Pênalti que Rafael Moura converteu. 1 a 0 Figueirense. No Mineirão, Cruzeiro e Santa Cruz. Robinho matou a bola no peito e emendou sem deixar cair no chão. A bola bateu na trave e entrou. Que belo gol, hein? Depois, Ábila recebeu sem marcação e sem goleiro. Aí ficou fácil. 2 a 0 Cruzeiro. Na Arena Fontenova, em Salvador, Vitória e América Mineiro. Na jogada que começou com o lateral, a bola sobrou para Marcelo, que foi muito feliz no chute do meio da rua. De cabeça, David ampliou. O América descontou numa bela jogada, que começou no lançamento lá da defesa de Osmar para Nilsson. Do Nilsson para o Danilo Barcelos e dele para a rede. Mas ficou assim. Vitória do Vitória por 2 a 1. Na Arena Pernambuco, esporte internacional. Num pênalti meio duvidoso, o Colorado abriu o placar com Seiras. O Inter não vencia via 13 jogos. É, não venceu de novo. Porque Vinícius Araújo deixou tudo igual. 1 a 1. São Paulo e Curitiba empataram em 0 a 0 no Morumbi. Isso aí, a gente está vendo aí, voltar a falar um pouquinho do Inter, que já não está vencendo. Não vencia 13 jogos, começou vencendo lá o esporte, mas acabou cedendo o empate. Agora 14 jogos sem vencer. Agora o outro time lá do Rio Grande do Sul, que também não está muito bem, é o Grêmio. Apesar de ainda estar lutando ali pelo título, mas também já está numa sequência que não está tão boa assim. Empatou em casa com o Atlético Mineiro, que é outro postulante ao título, mas já mostra ali uma certa dificuldade. A gente tem o exemplo do Flamengo, que parece que conseguiu acertar o time, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E aí conseguiu chegar à visse de herança. O Flamengo, que vocês sabem, nos últimos anos, vem sempre lutando para não cair. Começou muito bem esse Campeonato Brasileiro. A gente já está aí na segunda parte do Campeonato, o segundo turno. E o Flamengo continua ali, sempre namorando com o G4, conseguiu entrar agora, está na vice-liderança. Mas o destaque é, claro, o Palmeiras, que desde o início do Campeonato está conseguindo fazer uma boa competição e segue na liderança aí na maior parte do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí vem um título para o Verdão, um título que é muito esperado pela galera. O Verdão que ano passado venceu a Copa do Brasil, jogou esse ano a Libertadores, não foi muito bem. Mas está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Esse ano eu estou sentindo que o Campeonato Brasileiro está mais equilibrado. Nos últimos anos a gente tinha aquela vantagem do time que estava lá na ponta, ia chegando nos últimos jogos e já conseguia garantir o título. E esse ano não está assim, não. O Palmeiras tem só três pontos a mais que o Flamengo. Então consegue fazer aí um Campeonato equilibrado, chega na frente, mas não é um Campeonato que dispara. O bacana é isso, né? A gente tem um Campeonato mais equilibrado, que dá mais emoção para o telespectador. Não fica aquela coisa chata, como, por exemplo, o Cruzeiro que já vencia o Campeonato, foi bicampeão, venceu o Campeonato com três rodadas de antecedência. O Corinthians que chegava na última rodada já campeão. Então isso não é muito bom para a gente que é telespectador. É claro que é bom para o time que está vencendo, mas para a gente que assiste não é muito bom, não. Encerrando a rodada ontem, teve Atlético Paranaense e Botafogo, vitória do Furacão. Partida na Arena da Baixada, em Curitiba. Escanteio para o Furacão. Nicolas levantou na área, Hernani desviou de cabeça. Gol! 1 a 0, Atlético, placar final. É isso aí, Botafogo perdeu essa, mas o Botafogo teve uma boa recuperação no Campeonato. Está ali no meio da tabela, tudo bem. Poucos pontos ainda da zona de rebaixamento, mas já conseguiu se recuperar. Teve uma derrota para o Atlético Paranaense, mas jogando na Arena da Baixada a gente sabe que o Atlético é muito forte, então o Atlético é um time que é difícil de bater em casa. O Botafogo conseguiu melhorar o time, ainda tem muitas coisas para acertar, mas está com o time até jogando bem o campeonato, apesar de ainda estar naquele meio de tabela. Mas para um time que acabou de voltar da segunda divisão, tem ainda que levar um tempo para conseguir retomar o bom de futebol e voltar a ser aquele Botafogo que encantou o Brasil durante muitos anos. A gente tem que lembrar também que o Campeonato Brasileiro é, como eu falei antes, muito equilibrado. Então os times tanto que lutam contra o rebaixamento, com exceção do América Mineiro que está lá embaixo da tabela e parece que não vai sair de lá de jeito nenhum, mas os que estão também no G4 conseguem fazer um campeonato muito equilibrado, então tudo pode mudar. Afinal de contas, com uma pequena diferença de pontos, qualquer time pode estar uma hora lá na ponta da tabela, no meio da tabela, ou até cair para a zona de reabaixamento. Falando nisso, vamos ver então como é que está a classificação do campeonato? Está aí na sua tela. Palmeiras segue líder, 43 pontos, quase todos os times com 22 pontos, você vai ver ali que tem alguns que tem 21, que são jogos que foram adiados. Às vezes por questão de segurança, como é o caso do Fluminense que teve um jogo adiado por conta da segurança das Olimpíadas, pediram para adiar esse jogo, então tem uma partida a menos. Então você vai ver ali, o Palmeiras tem 43 pontos, o Flamengo vem na vice-liderança com 40, seguido por o Atlético Mineiro que tem 39 pontos. O Corinthians, que é o quarto colocado, está ali no G4, tem 37 pontos. O Santos, 36, mesmo a pontuação do Grêmio, só que o Grêmio ainda tem uma partida a menos. Ou seja, quando fizer esse jogo, virtualmente pode chegar aí pelo menos aos 39 pontos e então virtualmente ainda está ali na zona de classificação para Libertadores. A Ponte Preta, que venceu o Corinthians na rodada do final de semana, tem aí 34 pontos em sétimo lugar. O Atlético Paranaense, que bateu o Botafogo por 1x0, placar mínimo, tem 33 pontos, aparece em oitavo lugar, seguido pelo Fluminense com 31 pontos. E fechando aí a nossa primeira parte da tabela, a Chapecoense, que perdeu para o Flamengo no final de semana, 30 pontos. Vamos passar então para a segunda parte da nossa tabela. Aí vem o São Paulo, que está muito mal das pernas, não consegue fazer boas partidas nem em casa, nem como visitante. Tem 28 pontos. O Sport, 27 pontos. E aí o Botafogo tem 26, mas o Botafogo é aquele mesmo caso. Teve uma partida adiada, está com 21 jogos, aparece com 26 pontos, então tem uma chance de dar um salto na tabela quando fizer essa partida. 26 pontos, 21 jogos. O Cruzeiro, 26 pontos. O Vitória está com 26 também. E o Curitiba, a mesma pontuação, são aí os times que vão do 14º ao 16º. O Internacional, que já está na zona de rebaixamento, 24 pontos. O Internacional, que é um dos grandes clubes brasileiros, vencedor de Mundial, de Libertadores da América, já venceu o Campeonato Brasileiro. Aliás, é o único time da história do Campeonato Brasileiro da Série A que venceu esse campeonato de forma invicta. Então, o Internacional passando aí por um momento muito ruim. O Figueirense vem com 24 pontos, Santa Cruz aí na vice-lanterna, 19 pontos. E aí, quase rebaixado, 13 pontos, não sai desse 13, o América Mineiro. 13 pontos é uma situação difícil de reverter. A gente sabe que é um campeonato que ainda tem aí muitas rodadas para serem disputadas. A gente está agora na 22ª rodada. Então, nós temos ainda 16 rodadas para serem disputadas. Então, ainda tem muita água para rolar. O América pode se recuperar, mas é muito difícil, levando em consideração como o time está até agora. Bom, esta semana tem outra competição importante, que é a decisão para as equipes brasileiras que disputam a Sul-Americana. Vamos conferir, então, os jogos dessa semana. Está aí na segunda fase, amanhã, o Curitiba e Vitória, no Couto Pereira, às 5 horas da tarde. Um horário aí diferente para quem está acostumado com futebol no Brasil, que tem os jogos, principalmente à noite, no meio de semana. A gente tem Curitiba e Vitória, às 5 horas da tarde. O Vitória, que venceu em casa a primeira partida por 2x1, então tem a vantagem do empate para esse jogo decisivo para avançar na Sul-Americana. Já o Sport joga contra o Santa Cruz, na Ilha do Retiro. Joga agora em casa, depois de ter empatado com o Santa Cruz por 0x0. E a gente tem amanhã também o Flamengo e Figueirense. Dessa vez o Flamengo joga no Kleber Andrade, que é praticamente sua casa, né? Mas levou uma goleada do Figueirense por 4x2, partida na semana passada. E o próximo jogo, amanhã, é às 15h para as 10h da noite. Tem também Chapecoense e Cuiabá. Cuiabá surpreendeu, venceu a Chapecoense jogando em casa. Mas a partida agora é na casa da Chapecoense, Santa Catarina, na Arena Condar. 15h para as 10h da noite. Uma partida aí com muitas emoções, com um duelo aí que pode colocar um time, uma zebra, né? Na próxima fase da Copa Sul-Americana. Uma competição que os times brasileiros não dão lá muita importância. Vamos ser sinceros, né? O Flamengo, por exemplo, colocou um time inteiro reserva, com uma defesa que praticamente não jogava junto, havia muito tempo. Então, parece que jogou para perder mesmo. Mas, mérito do Figueirense, que conseguiu uma vitória expressiva. E agora tem uma bela vantagem, pode perder por 1x0, pode empatar, que ainda assim leva a decisão, leva a vaga para a próxima fase. A gente tem duelos importantes no campeonato. E o Brasil segue aí com boas chances de conseguir, quem sabe, conseguir esse título mais uma vez. Uma competição importante que dá ao vencedor o acesso a Libertadores da América, assim como o Campeonato Brasileiro, que tem aquelas quatro primeiras posições. E também a Copa do Brasil, certo? Galera, o programa de hoje vai ficando por aqui. E sempre lembrando você que os nossos canais de contato estão sempre abertos para você participar do programa com a gente. Semana que vem a gente tem mais atletas no ar, trazendo aí a cobertura do Campeonato Brasileiro, o UFC, o Alex Dias Ribeiro lançando o livro Força para Vencer. Amanhã você vai ter a cobertura completa. E eu vou me despedindo por aqui. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você. A representação do programa hoje, 11 horas da noite, e logo mais a gente se encontra. Valeu? Até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias.